Experiências inovadoras no Ministério Público de Santa Catarina. Iniciativas que transformam para melhor as entregas da instituição à sociedade. Uma visão a longo prazo e que agora está oficializada em um documento. O MP Catarinense instituiu uma política de inovação. A política de inovação é uma autodeclaração de uma instituição que reconhece o seu DNA inovador presente desde os tempos pré-constituição. A nossa missão é dia após dia pensarmos novas formas de relacionamento com a sociedade, novas formas de comunicação entre as instituições e novas formas de fazermos entregas cada vez mais sintonizadas com aquele que está lá na ponta, que é o cidadão catarinense. Na prática, as iniciativas de inovação poderão ser idealizadas e implantadas por todas as áreas do MP, sejam administrativas ou de execução, amparadas pelo Comitê Estratégico de Inovação e pelo Impulso Lab, o Laboratório de Inovação do MP de Santa Catarina. As diretrizes do documento passam a orientar todos os setores e áreas da instituição, também seus integrantes para a promoção de uma cultura e experiências inovadoras, além de instaurar um modelo horizontal e vertical de inovação que deverá permear todo o Ministério Público catarinense. Visa incluir, assim, todas as áreas, assim como seus integrantes, num grande movimento de inovação que tem como lema e objetivo fazer diferente para fazer melhor, focando na melhoria contínua de processos de gestão. Na configuração horizontal, o documento define um comitê estratégico intersetorial responsável pela gestão do movimento de inovação do MP catarinense, o Impulso. Já na esfera vertical, vão estar concentradas as áreas operacionais da inovação, modelo já testado de forma piloto pelo Centro de Apoio Operacional Técnico do MP. A Procuradoria Geral de Justiça identificou a necessidade do Centro de Apoio Operacional Técnico do MP diminuir o tempo de resposta e dar melhor transparência das filas de trabalho, das solicitações de atendimento, das promotorias de justiça. Então, o primeiro passo para inovar foi reunir a equipe, com o apoio do Escritório de Processos e do Laboratório de Inovação, para identificar os problemas e, a partir daí, rediscutir os fluxos e propor soluções, tanto gerenciais como de ferramentas. Nos encontros, além do enganjamento da equipe, obtivemos soluções que já estão sendo implementadas e seguimos com essa ideia de aprimoramento por meio da inovação. Um ponto muito marcante do projeto foi o estabelecimento de um espaço colaborativo para que a equipe pudesse compartilhar os problemas e possíveis soluções. Sem essa abordagem colaborativa, que considera os pontos de vista e sugestões de todos os colaboradores de forma indistinta, talvez não tivéssemos chegado a identificar soluções tão ricas quanto as que foram apontadas pela equipe durante esse processo. Explorar e experimentar novas práticas é o lema do Impulso Lab. Inovar na esfera pública é tentar tornar o serviço público mais eficiente. E, para fazer isso, é preciso melhorar processos, trazer novas abordagens e soluções para os problemas. A criação de um laboratório de inovação garante um espaço seguro para a experimentação dessas novas práticas e, assim, impulsionar ainda mais a inovação no Ministério Público de Santa Catarina. Acompanhe daqui para frente os desdobramentos da nossa política de inovação. O alcance de direitos a todos os cidadãos é uma prioridade para o MP catarinense.